Boa noite, hoje regresso aqui para falar sobre Santo Tomé e Príncipe, após um retiro, uma pausa, regresso para falar sobre Santo Tomé e Príncipe, o tema que trago hoje será as relações internacionais de Santo Tomé e Príncipe, como elas poderiam ser modificadas. Vou falar sobre aspecto, vou falar também sobre o nosso Ministério de Economia e Finanças, o que eu acho que deve ser feito e com alguma urgência. Para começar, falo das relações externas de Santo Tomé e Príncipe, a sua importância e algum não cuidado que nós temos com ela. Vemos que, o que é isto de relações externas e como é que elas devem ser? Há determinados países que as suas relações externas são ou devem ser cruciais para o seu desenvolvimento. É o caso, por exemplo, de Santo Tomé e Príncipe, em que eu considero dois ministérios de extrema importância para Santo Tomé e Príncipe, o dos negócios estrangeiros e o das finanças, como é normal em qualquer país. Negócios estrangeiros, que nós até denominamos negócios estrangeiros, cooperação e comunidade. Para o caso de Santo Tomé e Príncipe, a sua importância é maior. É maior porquê? Primeiro, porque somos um país quase que dependente do exterior, das ajudas e cooperação. Logo, aqui fica já o grande interesse para nós termos uma diplomacia muito ativa, contrariamente aos outros países. O que é que nós não fazemos? Não fazemos, na realidade, o trabalho de casa. Por isso é que nós vemos que a nossa diplomacia, apesar de toda a conversa que temos sobre a diplomacia econômica, ela não ganha o espaço que tem. É basta nós vermos que os diferentes projetos estratégicos de Santo Mense não tenham evoluído, não tenham concretizado. Deve-se apenas ao nosso Ministério de Negócio Estrangeiro não tomar nas suas mãos, nas suas rédeas, estes projetos como seus, e transportá-los em todas as desblocações. Fazer desses projetos estratégicos como a bandeira do país. Falo, por exemplo, do projeto da Zona Franca, falo do projeto do Porto da Rua Profunda, a reabilitação da Marginal de Santo Tomé e Príncipe. Esses são projetos estratégicos tudo antes que Santo Tomé e Príncipe têm pela frente. Que fazia todo o sentido que toda a diplomacia Santo Mense envolvesse nestes projetos. Não fazemos os resultados tão avistas que a concretização ou materialização destes projetos não acontecerão. Não acontecerão porque não houve quem os vendesse externamente. Apesar de que os mentores ou ministros responsáveis, todo empenho que possa fazer no exterior, falta a cobertura do Ministério de Negócio Estrangeiro. Quer através da superior hierarca ou da ministra, quer através das suas redes de embaixada. Não havendo esse trabalho, resultado, todos os forços governativos serão sempre igual a zero. Há outro aspecto. O nosso Ministério de Negócio Estrangeiro é o Ministério de Negócio Estrangeiro. Cooperação e comunidade, como eu disse. É necessário que o Ministério de Negócio Estrangeiro olhe para a comunidade santo-domense. Nós, a comunidade, nós não sentimos o impacto ou a presença do Ministério de Negócio Estrangeiro, do Santo Tomé e Príncipe. É basta vermos como vivem os santo-domenses que estão em diferentes países africanos e mesmo Portugal. As dificuldades com as quais convivemos seriam ultrapassáveis ou seriam minimizadas se a dinâmica do Ministério de Negócio Estrangeiro de Santo Tomé e Príncipe fosse outra dinâmica. Repare, no caso do Portugal, nós temos doentes, vários, com imensas dificuldades de integração e também da própria assistência, coisas que negociadas com o Ministério de Negócio Estrangeiro português, nós conseguiríamos ultrapassar desde a própria habitação para estes doentes até a ajuda medicamentosa, médica e medicamentosa. Era possível ser melhorada. Angola, nós temos nossos cidadãos, muitos indocumentados, muito a viverem em situação de extrema pobreza. O mesmo acontece no Gabão e na Guiné Equatorial, vivendo como se estivéssemos a viver no século passado. São centenas de santo-domenses com essas dificuldades e que clamam pela presença do nosso Ministério de Negócio Estrangeiro, que pode ser através das redes da Embaixada. Eu acho que é aí que nós, santo-domenses, temos que focar se é que queremos que o nosso país vá à frente. Volto a repetir, o Ministério de Negócio Estrangeiro deve ser o porta-voz, o porta-standard das bandeiras várias que o país tem como estratégia. Todos os projetos produtores do país deve haver aqui uma articulação muito estreita entre o Ministro da Tutela e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não havendo, nós estamos a condicionar tudo. Já é a altura para nós entendermos que as nossas relações têm que ultrapassar os limites que nós impusemos nos anos 75, em que as nossas relações limitavam-se a meia dúzia de países com os quais nós falamos a mesma língua e depois com o Gabão e a Guiné Equatorial. É a altura para nós olharmos de frente para o mundo, vermos o mundo com uma outra visão. Porque se nós fecharmos o mundo como nós estamos, corremos os riscos todos que o mundo se feche a nós. Nós precisamos ir à América, continua a dizer, nós precisamos ir à América Latina. Nós temos a Venezuela, temos a Cuba, temos a Argentina, temos o Brasil, temos uma série de países com os quais nós precisamos fortalecer as nossas relações de parceria, procurar tirar proveito da cooperação com estes países. Temos o Médio Oriente, desde o Catar, Emiratos, e uma outra série de países lá existentes, Síria, Irã, e são todos os países com os quais nós temos que procurar estabelecer relações frutíferas com ganhos para ambos lados. África, temos uma série de países, todos os países da África estão abertos a nós, as nossas limitações estão a ser impostas por nós, provavelmente porque falamos a mesma língua, ou quando extrapolamos para os países terceiros, nos limitamos a mero relações formais, sem nunca conseguirmos tirar benefícios ou proveito dessas relações. Falta-nos aqui entender o conceito real da diplomacia econômica. A diplomacia econômica serve para os nossos empresários possam ir buscar e levar oportunidades de negócios. A diplomacia econômica serve para cativar oportunidades de negócios para o nosso país, quer através dos empresários, que é através do próprio governo. A diplomacia econômica viabiliza a cooperação entre empresários, entre nós, os empresários nossos, entre eles, e os empresários nossos e outros empresários. é esta dinâmica que nós precisamos incutir em Santo Meio e Príncipe. Levar esta dinâmica traz-nos vantagens inimagináveis. Claro que impõe trabalho, impõe rigor, impõe disciplina e, acima de tudo, impõe-nos seriedade. Coisas que, por vezes, nós estamos a, temos vindo a descuidar. Sem acabar com o aspecto das relações externas, vou para o outro ministério. O ministério de negócio, o ministério das finanças e economia azul nosso. Eu costumo dizer que a economia azul, o conceito da economia azul, fui eu em 2014 que o introduzi em Santo Meio e Príncipe. Aproveitaram o que foi uma decisão muito inteligente de quem o aproveitou. Agora, há ideias que estão por detrás que é e é preciso nós termos as ideias para suportar um modelo, vale o modelo, para suportar uma designação. Pusemos, sim, economia azul. Onde está a economia azul? Porque a economia azul passa por nós termos um estudo do nosso mar e o seu potencial. Procurarmos aproveitar o potencial do mar. Se nós não formos capazes de ter este estudo, continuará a ser apenas uma designação. por isso, reparem que passaram dois governos, mantiveram o nome e, quanto a economia azul, até presente não vimos nada. E nem vamos ver se não tivermos um estudo claro sobre o mar. O mar, o seu potencial. Eu, na altura, quando introduzi a economia do mar, em 2014, numa proposta de candidatura ao governo regional do Príncipe, trazia como bandeira para suportar a economia do mar o aproveitamento das ondas do mar para a produção energética e também trazia a outra que era Santo Me e Príncipe junto aos parceiros africanos internacional providenciar recursos para a instalação de um laboratório marítimo para o estudo do oceano para o estudo do oceano a ser instalado em Santo Meio Príncipe. Estas eram as duas ideias chaves que eu trazia. Por isso é que eu digo é preciso um modelo. Eu trouxe a ideia e com um modelo. Apanhou-se a ideia não temos modelo não temos o suporte e mantém assim. Mas de toda forma o que é que eu trazia para ele? Que é um desafio parece algo custoso que eu vou introduzir aqui mas são ações que nós temos que tomar. Santo Meio Príncipe não tem economia. não vamos dizer que temos economia porque não temos nós temos que começar a ser sério aprender a falar a verdade. Nós não produzimos nada não exportamos nada simplesmente somos consumidores consumidores o que vem do exterior e produzimos meia dúzia de alguns outros bens que apenas o consumimos ou seja dizer que o que exportamos não tem significado nenhum na nossa balança comercial. O que é que eu proponho? Proponho eu que fui sempre o defensor da junção dos dois ministérios finanças e economia dado que conseguiríamos reduzir os custos face a situação atual eu acho que é a altura de nós pensarmos um pouco em reestruturar e faz sentido talvez que tenhamos um ministério de economia um ministério que trabalhe para criar economia para que Santo Meio Príncipe possa ter uma economia que sustente o próprio país se nós não tivermos esta ousadia em criar um ministério de economia deixar o ministério das finanças para fazer coordenar externamente internamente as políticas a política financeira do país o ministério de finanças faria este papel e o ministério da economia para trabalhar a economia de Santo Meio Príncipe claro que tem que ser alguém só me faz sentido que seja alguém com capacidades vou dizer aqui que quase que não se encontra em Santo Meio Príncipe mas é preciso esforço se nós não fizermos esse esforço estaremos aqui a protelar protelar o nosso país é verdade que os custos aumentarão a criar um ministério de economia mas é possível nós reduzirmos esse custo se por sua vez em compensação juntarmos a outros dois ministérios por exemplo até podemos passar o ministério de turismo para agricultura para economia podemos juntar educação e desporto educação justiça e o trabalho podemos juntar ou seja no fundo é termos o ministério de economia robusto digno de nome e os outros ministérios em vez de os eliminar juntamos juntamos aqueles outros ministérios por forma a evitar a duplicação de custos eu acho que esta dinâmica que Santo Tomé e Príncipe têm que tomar encontrar esta solução implica ousadia implica coragem mas parece-me que este é o caminho que o país deve seguir com isto deixo deixo a vossa reflexão estes dois pontos que aqui tratei a questão das nossas relações externas que precisam que precisam ser pensadas precisam ser pensadas para o chão do mês para a promoção do país e o ministério da economia deve ser criado para que o país encontre e comece a criar uma dinâmica de produção um bem-haja e aí um bem-haja